Hoje vamos falar para os meninos e meninas de todo o mundo. E começo exatamente por vocês. Olá amigos portugueses, brasileiros, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, quianienses, são-tomenses, timorenses, macaístas e tantos outros que falam português por esse mundo fora. Para vocês todos, os nossos votos de um feliz Natal. Portem-se bem, sejam bons uns para com os outros e vão ver que será um Natal feliz. Agora me dirijo aos meninos e meninas de outras pessoas que falam o idioma castelhano. A vocês, os nossos votos de um feliz Natal. Sejam bem, sejam bons e bons uns para com os outros e vão ver que será um feliz Natal. Agora eu falo em francês para todos os filhos de França e de todos os outros países da língua francesa. A vocês, os nossos votos de um feliz Natal. Sejam sages, sejam gentis, leis em ver os outros e vão ver que será um feliz Natal. Agora é hora de falar para aqueles que usam o idioma inglês. Os filhos dos Reino Unido, USA e tantos países e todo mundo. Os filhos dos Reino Unido, todos. Os filhos de um feliz Natal. Sejam sejam bem e sejam bem para cada um outro. E eu tenho certeza de que nós teremos um verdadeiro Natal. Um feliz Natal. Agora que me revolvo aos filhos e aos filhos e aos filhos. Um feliz Natal é que é de outras pessoas que falam a língua italiana. Há outros e vós outros votos de bom Natal. Comportar-se bem e ser bom um ao outro e verão que será um bom Natal. Agora que terei que utilizar a tecnologia porque vou falar em chinês. em chinês. Nihau. Chuang guá da xampayn yomá. Santa cuia lá. Gua e chén. Che, che, che. Sai, chén. Adeus, adiós. Adieu, bye, chau. Thank you, vel. Tainzen. Oh, filerzín. E um feliz Natal para todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri